Olha, nós vamos ter que chegar nessa área aqui. Essa área aqui, eu não sei se aí vai ter algum dos cilindros que a gente precisa, vamos dar aquela olhada. Cara, aí tem uma daquelas cadeiras lá, ah, tem um cilindro lá, vocês observaram ali, são aquelas cadeiras, é, onde eles fazem as torturas, né, olha lá, e tá girando a musiquinha lá, tá vendo, ó, então, isso aqui a gente tem acesso, né, não? Caralho, como que a gente vai abrir aqui? Ah, tá, tá, não tinha visto, ó. Ó, um. Opa. Dois, demorou pra caramba, né, vamos ver se vai ser o mesmo esquema, todos meio rápido, né, só que não tá dando, ó, demorando um pouco, será que abriu aqui os três uma vez, né, não? Então, eu acho que tem que ser mais rápido, um, dois, um, ó, isso aqui já tá demorando, ó, tá vendo, ó, ó, se demora ele não funciona junto com os outros. E aí? Nada? Será que é o contrário? Um. E aí? Caramba, já ia saindo, ó. Dois. Três. 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 E três. Funcionado? Peraí, peraí, vamos ver aqui. De repente tem um símbolo aqui, alguma coisa, né? Peraí, peraí. Temos que pensar aqui, peraí. Ó. Temos ali, ali vai girando ali, né? Então, peraí, deixa eu ver aqui, ó. Ai, caramba. Hum? Tá. Parou ali, certo? Vamos ver esse aqui agora. Tá, ele girou, voltou pra cá, né? É, dá mais uma olhada aqui. Tem alguma marca, alguma coisa aqui? As engrenagens aqui, né? Ó, as três. Ok, então vamos lá. Vai ficar aqui, ó. Deu, tá. Tá, foi pra lá. Vamos ver essa aqui. Abril. Então, tá certo. É isso aí, um puzzle aqui no meio do caminho, né? Vocês viram aí como que eu fiz, né? Então, achamos o segundo cilindro. Muito bom, muito bom, muito bom. Um cilindro herói. Nossa. É isso aí. Tá certo.